Olá, loucos das plantas, tudo bem? Mais uma quarta-feira, cedinho aqui, sol vem no rosto, e hoje a gente veio mostrar uma jabuticabeira híbrida. Quais são os pontos da jabuticabeira híbrida? É uma planta que produz precoce, ela aí com 3 anos, 4 anos, ela já vai iniciar a produção, não é uma planta enxertada, tem gente que acha que jabuticabeira para produzir assim pequena, tem que ser enxertada e tal, não, essa é uma híbrida, ela já está produzindo, está cheia de frutos aqui, e é uma planta de porte pequeno, se você não der manutenção nenhuma e tal, ela vai chegar a 3 metros e pouco aí no máximo, então é uma planta de porte pequeno, ideal para cultivar em vaso, essa aqui por exemplo já está curada no vaso, ela foi feita no vaso, todas as etapas mantidas, por isso que ela tem esse caule aqui, grosso, essa é uma planta de 6 anos, já altamente produtiva, ela tem aproximadamente 1 metro, e é uma planta ideal para você cultivar em vaso, para quem quer ter uma jabuticabeira numa varanda, na sua casa, mas não colocar no chão, no solo, essa é ideal para ter no vaso, mas nada impede também que você cultive ela no solo, ela vai muito bem, e no vaso você pode segurar o tamanho dela, não tem problema nenhum em podar a planta, pelo contrário, você vai manter a estética dela, da copa bonita, e você pode segurar a altura dela, sem problema nenhum, isso não afeta nada na planta. Outra, uma dica legal, é quando você perceber que as folhas, a ponta, começou a ficar marrom, assim, meio necrosado, isso indica excesso de água, ela gosta muito de água, mas se você notar, isso dá uma cessada na rega, segura um pouco, deixa secar o torrão, e depois volta a regar ela normalmente. Isso é um indicativo bem legal e fácil de ver. A gente vê nos grupos muita gente perguntando o que pode estar acontecendo, quando está assim e tal, e é simplesmente isso, excesso de água, fácil de resolver. Então essa é uma planta aqui que a gente tem desse porte, essa planta disponível na Plantei, o link vai estar na descrição, embaixo do vídeo, acessa lá e dá uma olhadinha aqui, você pode realizar o sonho de infância aí de colher jabuticaba no pé da sua casa, da sua varanda, tá jóia? Um abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.